Jovens e velhos santistas, nesta quarta-feira, nove e meia da noite, tem Santos e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas não, este não é o tradicional pré-jogo, eu tenho outro assunto para tratar com vocês antes aqui, de falar propriamente dito da partida pela Série B, no próximo vídeo vou falar, tá bom? Até porque nesta quarta o Santos tem um outro compromisso, tem um outro compromisso, a tarde, três da tarde, a partida contra o América Mineiro, né, partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta competição o Santos está lá com os principais times do país. O Santos está em terceiro lugar, com 13 pontos, 6 vitórias, 4 vitórias, melhor dizendo, um empate e uma derrota, 15 gols marcados, 9 sofridos, atrás de Grêmio e de Palmeiras na classificação da competição. E o Santos pega o América Mineiro, o jogo vai ter transmissão da Coelho TV, a TV do América no YouTube, e o técnico Orlando Ribeiro ganha um baita reforço, é o tipo de reforço que ele não pode nem dizer que não vai usar, ah, vou deixar no banco e tal, não tem como, vai ter que pôr para jogar, né, que é o Jair, o zagueiro, que o Carilli entendeu que seria necessário que o Jair desse uma jogadinha no Sub-20, para depois voltar na próxima rodada contra o Brusque, para compor o elenco principal do Santos. Primeiro que eu acho muito temeroso ele ter ido para a Campinas só com 3 zagueiros de ofício, né, os dois titulares e mais o Alex como reserva. Normalmente vão 4 zagueiros, eu não entendi muito bem esse negócio, mas ele depois, provavelmente na coletiva desta quarta, o Carilli vai responder sobre isso. E o Orlando também, em relação à utilização, se alguém puder fazer alguma pergunta para o Orlando lá em Minas Gerais. Então, o jogo, repito, é às 3 da tarde, contra o América, o Santos com 13 pontos, em terceiro lugar, o América, a título de informação, tem 7 pontos, é o décimo segundo colocado. Então, também como não estão relacionados para a partida principal, Miguelito, Enzo, certamente estarão em campo com esse time Sub-20. Eu vou fazer aqui a nossa abertura tradicional dos nossos vídeos, até para entrar na polêmica que foi, e eu não quero ser incoerente, porque eu acho válido o jogador da base descer para ganhar ritmo de jogo na base. O jogador, no principal, jovem, que tem idade de base, descer para o Sub-20 para jogar, para ganhar ritmo. Eu defendi isso com o Ângelo, não posso ser incoerente agora e dizer que não acho uma boa ideia. Mas, no caso específico do Jair, era para ele ter jogado contra o Amazonas. Ele é um jogador que, em tese, ele é o reserva imediato dos titulares, na minha visão. E na do Cariri, não. Eu acho que ele tem que estar no banco de reservas do time principal para quando houver uma necessidade, entre o Jair. Primeira opção. Então, não é para ele ficar descendo para jogar, não sei que, numa quarta-feira qualquer, não tem jogo do time principal, aí ele desce para jogar no Sub-20, para ganhar ritmo. Aí, ok. Mas, se o Sub-20 e o principal jogam no mesmo dia, a prioridade era ele ficar no time principal. E essa decisão do Cariri, ao que tudo indica, não agradou muito as pessoas do clube, não. Não foi só o torcedor que ficou meio assim, cara, que ideia foi essa? Dentro do clube também estranharam esta decisão. Mas, enfim, vamos lá falar sobre isso. E eu também vou comentar aqui a respeito da liberação de ingressos. Eu não tinha tido essa oportunidade de falar com vocês ainda sobre isso com mais tranquilidade. Liberação de ingressos, início de venda de ingressos para Santos e Brusque. Domingo, na Vila Belmiro, o dinheiro é arrecadado. O Santos tem que chegar num limite, num patamar de 500 mil reais. Se não alcançar esse valor, vai ter que colocar do bolso, mas acho que não tem problema nenhum. Até porque vocês veem, as pessoas lá de Brumadinho vão doar 2 milhões e 200 mil reais do dinheiro que a Vale tinha que dar a eles, os prejudicados lá em Brumadinho. As pessoas repassaram para as vítimas do Rio Grande do Sul. Tem tanta gente que podia fazer parecido, né? Tanta gente que podia repassar as pequenas fortunas. São pessoas que precisam em Brumadinho, né? Mas tem gente aí que ganha pequenas fortunas e podia repassar. Muitos estão repassando, mas tem uns que não repassam, não. Deixa eu falar o negócio. Mas, enfim, então vou entrar nesse tema também a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704094413997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, rubunitá.bif. No WhatsApp, 11 987984884. 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá, Premium Beef, a arte do bom churrasco. E ainda a Isatec Informática, na Senador Feijão 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Bom, vamos lá. A respeito ainda do Jair. Apuração do Diário do Peixe, dizendo que houve um incômodo no Santos por conta da decisão do Caribe. Diz aqui o texto, quem assina é o Lucas Barros. A falta de garotos da base gera desconforto dentro do clube desde o Paulistão. E a indignação ficou ainda maior após a derrota para o Amazonas. O Diário apurou que a principal bronca foi com a não utilização de Jair na partida e a saída de JP Sherman no intervalo. Até porque eu fiquei sabendo hoje que uma pessoa da Comissão Técnica do Santos comentou com um conhecido meu e esse conhecido me disse o seguinte Olha, esta pessoa da Comissão Técnica disse que estava muito calor, que o time sentiu muito e que o time jogou muito mal mesmo. Óbvio, estava na cara, que essa era uma constatação evidente. O que eu questiono é o fato de se está calor pra caramba, está todo mundo sentindo, você volta pro intervalo com jogadores lentos, jogadores pesados, né, é estranho. É confiar demais só na experiência. Devia ter botado a molecada pra jogar. O Patati, por exemplo, demorou pra entrar. O Jair deveria ter sido titular, né. O Alex, que tem tão pouco ritmo de jogo quanto o Jair, acabou sendo titular. E o JP Sherman não deveria ter saído, como diz aqui, a apuração do Lucas Barros. Então, assim, os meninos precisam ser utilizados. Não tem campeonato melhor na história recente do Santos pra você lançar os moleques. E aí a gente assiste nesta quarta-feira mais cedo, o Sub-20 jogando e aí pode acontecer o seguinte cenário. O Jair entrar e acabar com o jogo. Vamos imaginar isso aí, o Jair entra e acaba com o jogo. Joga pra caramba na defesa, vai pro ataque, faz gol, comanda o time, dá aquelas arrancadas dele lá e tal. Isso é um cenário. Aí no outro cenário, o Santos principal à noite, o Joaquim dá uma trupicada, o Gil vai voltar, né. Aí as pessoas vão falar, tá vendo? Devia ter usado o Jair. É o tipo de decisão, no mesmo dia, que cria um termo de comparação. É o popular procurar sarna pra se coçar. Por um outro lado, pode acontecer o efeito inverso. É tipo o Jair jogar muito mal no Sub-20, que pode acontecer porque ele tá descendo, apesar de ele conhecer os meninos, ele não tem entrosamento recente com eles, né. E também está, sem o tal do ritmo, enfim. Se ele for mal, muita gente vai dizer, tá vendo? Era melhor ter posto o Alex, mesmo como o Jair foi mal. E aí a gente entra nessa espiral de ficar falando, tá vendo? Jogou mal. E aí a gente vai normalizar a não utilização de um atleta de potencial da base. Eu sempre digo que chance pra mim é o moleque ter cinco jogos como titular. Jogar os 90 minutos, né. Entra dois minutos no jogo, dez no outro, cinco no outro. Se ele for mal, nós vamos ter que engolir uma opção hoje que, até como o Henrique Farinha disse na live de segunda-feira, um atleta que tem contrato até o fim do ano. A não ser que contratem um zagueiro na janela do meio do ano. Então assim, eu vou assistir, dentre essas hipóteses colocadas, eu espero que o Jair vá muito bem. E também espero que o Gil e o Joaquim vão muito bem à noite. Então eu espero que o Jair vá muito bem e que o time ganhe do América, né, que é o principal já pra criar uma energia positiva na quarta-feira. Então, este é um aspecto. Vamos acompanhar e depois trazer os detalhes aqui pra vocês. Sobre a questão da venda de ingressos, o Santos divulgou os valores, né. E deu até um ultimato de 24 horas para donos de cadeiras e camarotes se manifestarem. Eu vou também aqui recorrer à matéria do Diário do Peixe, que diz assim, o Santos divulgou, na manhã desta terça-feira, os valores dos ingressos pra partida de domingo, onze da manhã, diante do Brusque, na Vila Belmiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva liberou a entrada de público para a partida cuja renda será integralmente revertida às vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de 500 mil reais para a doação. O que a gente tem que deixar claro é que o Santos está se valendo desta questão, está fazendo uma benemerência, está sendo solidário, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma vantagem técnica, né. porque o pessoal do Brusque viria à Vila Belmiro encarar um Santos sem torcida, né. Vamos combinar que a Vila com torcida é muito mais, tem muito mais peso do que sem torcida, então o Santos vai ganhar no aspecto esportivo e vai ter uma chance maior de ganhar o jogo, eu imagino. Então, assim, aquela história de, pô, vamos ajudar? Eu não duvido da intenção de ajudar, mas se aproveitou a situação até para que o Santos tivesse esta vantagem. E o Santos tem vontade de ajudar, claro, evidente, tem patrocinador do Santos ajudando, campanha junto a patrocinador, né. No outro jogo que houve a arrecadação virtual, tem tudo isso. Então, assim, enfim, compreensível, mas o Santos está levando vantagem nessa história. Então, os preços são os seguintes, arquibancada geral, 120 reais. Alguém vai dizer assim, pô, mas é muito caro. É por um motivo ainda mais especial. Mesmo que não fosse, e o Santos tem que atingir esse valor dos 500 mil, se fosse um jogo propriamente dito, e aí tem a questão da meia entrada a 60 reais, porque tem gente que tem 90 anos e está estudando física quântica, né. No Brasil é impressionante, como tem estudante, cara, ou física quântica, ou teoria retangular do tricô aplicado nas métricas da geografia. O cara é estudante para tudo. Então, os caras metem lá essa carteirinha e 50% de desconto. Numeradas. Cadeiras cobertas na José de Alencar e Dom Pedro. 160 reais, 80 reais a meia entrada. Proprietário de cadeira cativa. Só lembrando que o jogo é hoje da manhã, tá. 120 reais e 60 a meia entrada. Excepcionalmente, para este jogo haverá prioridade de compra de 24 horas após o início da venda de ingressos. Então, tem até amanhã desta quarta-feira. Torcedor quer adquirir o ingresso de cadeira cativa não sendo proprietário após o prazo de opção. 120 reais. Aí não tem meia. Proprietário de camarote. 120 reais, 60 a meia entrada. Acompanhantes e crianças de 5 a 12 anos para acessar o gramado com jogadores. 120 reais. Ingresso incluso. Compra na Secretaria Social com limite de 22 vagas. Observação. Os ingressos solidários adquiridos antes da liberação do STJD não darão acesso ao jogo. Se for de interesse do torcedor, poderão ser cancelados e ele vai ter o dinheiro ressarcido. Eu imagino que, por bom coração, ninguém vai pedir o dinheiro de volta, né. É capaz do cara ter pago esse ingresso virtual e ainda comprar o físico, né, propriamente dito. Então, assim, a abertura dos ingressos começou às quatro da tarde, né, nesta terça-feira. Aí, reformulando, então, o prazo de 24 horas vai até às quatro da tarde desta quarta-feira. Depois deste período, a venda será aberta para torcedores em geral. Então, até às quatro da tarde desta quarta-feira é para o torcedor associado. E depois libera geral para todo mundo porque o Santos precisa do apoio do seu torcedor, mas, principalmente, precisa vender estes ingressos para arrecadar o dinheiro necessário, chegá-la nos 500 mil que serão revertidos para as pessoas que estão precisando muito. E eu vou aproveitar aqui para dizer uma outra coisa que foi uma situação que surgiu na live de segunda-feira. Gente, eu ouvi pessoas falando assim, não, olha, eu acho que em julho talvez eu vá para Gramado para curtir férias lá. Pelo amor de Deus, o Rio Grande do Sul não é o lugar onde as pessoas possam imaginar a indústria do turismo nesse momento, nem agora, nem daqui a um tempo. Esqueçam isso. O aeroporto, Salgado Filho, 90 dias sem funcionar. O estádio do Inter e do Grêmio, eu não sei como está o Juventude, sem a menor condição. Campo de treinamento também não tem. Estão discutindo aí se o Campeonato Brasileiro vai paralisar, se vai, o Grêmio talvez venha para São Paulo para se hospedar em Bragança, jogar no estádio do Red Bull Bragantino. O Inter talvez tenha que tomar uma medida igual. ou eles abandonam o campeonato e aí o Juventude tem que abandonar também e aí não teria rebaixamento, alguns falaram sobre isso. Então você vai ter um campeonato de conta ímpar. Você vai ter, porque assim, não há a menor hipótese das quatro vagas de acesso da Série B serem comprometidas. Não tem essa hipótese. É um direito adquirido dos clubes da Série B. Isso daria um problema jurídico enorme e ninguém vai jogar de novo a Série B no ano que vem. Ah, mas o ano que vem abre oito vagas. Impossível acontecer isso. Impossível. Então o que poderia ocorrer seria não cai ninguém, mantém os 20 clubes da Série A do jeito que está, sem rebaixamento e aí você sobe os quatro da Série B e você vai ter um campeonato com 24 times no ano que vem. Só para deixar claro. Na hipótese de Inter e Grêmio e Juventude não jogarem mais. Só que os jogos que eles já fizeram e os pontos que eles já somaram como é que faz? Vai retirar? É uma confusão muito complicada. É uma situação muito complexa. Em meio a uma catástrofe assim, inimaginável e que afeta tudo. O Rio Grande só está longe e não me afeta que afeta sim. Afeta sim outros aspectos. não vou nem entrar nesses méritos aqui. Todo mundo que quiser uma boa informação a respeito tem os meios de comunicação, jornais, sites, a televisão, o rádio com boas informações e eventualmente alguma coisa em rede social. Mas rede social a gente sabe que é uma distorção muito grande de fato. Tem umas interpretações meio equivocadas da realidade. Enfim, eu estou dizendo isso porque assim, quem vai à vila no domingo e quem vai investir esse dinheiro invista de bom coração. porque as pessoas lá realmente estão precisando. Como eu disse no começo do vídeo até lá em Brumadinho onde uma catástrofe tenebrosa aconteceu, também vamos lembrar, muita gente morreu. O dinheiro que eles tinham direito a receber a título de indenização da Vale eles estão repassando para as vítimas do Rio Grande do Sul. então que a ação solidária do Santos seja bem sucedida e outras também e que o esporte neste contexto seja debatido para a situação presente e para a situação futura. Só queria esclarecer isso também porque já tinha havido pô, não vai ter ninguém vai subir vai sim. Aí a CBF vai ter que se virar para arrumar um calendário de pontos corridos para 24 clubes no ano que vem ou excepcionalmente fazer um campeonato com dois grupos com datas diferentes e com mata-mata e aí rebaixa seis times no ano e depois mais seis no outro para depois ficar 20 e 20 de novo. Ou não, seis não. Isso, rebaixa seis e depois equipara. Vocês entenderam a conta, é isso aí. tá bom meus caros? Então, boa compra de ingressos para todos aí que puderem acompanhar a partida 11 da manhã na Vila Belmiro até 4 da tarde tem essa prioridade aí para o associado do Santos. Tá bom meus caros? Antes de encerrar eu vou pedir para você que chega agora aqui ao canal para que você se inscreva e eu vou aqui dar um recado importante também que eu estava analisando os dados do YouTube você sabe quantos por cento de vocês que são meus inscritos no canal tem notificações ativadas? Só 30% só 30% dos 45 mil inscritos do canal tem notificações ativadas tem gente que tira notificação do próprio celular então às vezes fica complicado porque as pessoas me mandam mensagem assim pô mas eu não fui notificado então dá uma verificada você quando vai em notificações no sininho você tem que deixar todas todas as notificações todas porque senão você não vai receber realmente a mensagem de que tem um vídeo novo no ar então tem muita gente que volta porque procura digita sabe eu posto em rede social a pessoa entrando no link ou já depois do jogo procura na busca mas a notificação às vezes não chega porque quem está inscrito no canal precisa ativar todas as notificações tem lá o sininho e tem lá escrito todas clica ali tá bom e aí vocês vão receber a notificação direitinho tá bom é uma explicação importante que eu tinha que trazer aqui pra vocês então é isso eu peço que vocês se inscrevam no canal ativem as notificações o like também é muito importante né porque o algoritmo nos faz ser mais vistos então um vídeo que tem 20 mil visualizações se tiver às vezes tem 1.500 visualizações né é 1.500 likes é muito pouco né não quero acreditar que 18.500 pessoas não tenham gostado do vídeo e só 1.500 tenham gostado então é só ir lá no joinha e ativar o like tá bom se você também quiser torne-se membro do canal tá bom é baratinho custa nem 10 reais pra você ser membro do canal por mês é menos do que isso tá bom então é isso recadinhos importantes dados no final deste vídeo e atenção porque o nosso próximo será o tradicional pré-jogo obrigado a todos pela audiência um grande abraço e até a próxima tchau pessoal tchau 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 tchau